Aonde você for, eu quero ir com você Não deixe de querer, nem de gostar de mim Aonde você for, eu quero ir com você Não quero me perder, viver tão triste assim Leve na cabeça, antes que o estreza Você pode me levar, numa fotografia Ou escutar no rádio uma paixão Se lembra coração, se lembra coração Se lembra coração, se lembra coração